Amigos e amigas, meus colegas, internautas, vocês que frequentam e acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, nós temos aqui uma mágica, uma mágica que eu quero mostrar para vocês, estamos com uma nota de dois reais, uma nota de dois reais, confira aí, dois reais, genuína, eu vou transformar aqui essa brincadeira numa realidade. Na verdade, o que eu vou fazer é essa nota de dois reais virar uma nota de uma Libra da Inglaterra. É, uma nota de dois reais brasileira vai virar uma Libra da Inglaterra, é, um dos maiores países do mundo da Inglaterra. Então vamos lá, você quer aprender a mágica ou não quer? Preste atenção. Vai pegar aí, e pim, 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 pim. Depois você tem que dobrar a nota, dobrou? É, vai virar uma Libra. Virou, atenção, tem que fazer com jeito, olha, com jeitinho, olha, um jeitinho. Não pode sobrar nada. Deu certinho? Deu. Essa nota de dois reais vai virar uma Libra da Inglaterra, Os maiores países del mundo. England. Vamos lá, então. Aqui. São. A nota de dois reais vai virar uma libra da Inglaterra. Então, vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Está dando para perceber? Viramos a libra da Inglaterra. Com a nota de dois, eu virei a libra. A nota de dois virou a libra da Inglaterra. Deu a mágica? A nota de dois virou a libra da Inglaterra. Vamos fazer de novo? Aprenda uma nota de dois, vai virar uma libra da Inglaterra. Uma nota de dois reais, vai virar uma libra da Inglaterra. A nota de dois, vai virar uma libra da Inglaterra. A nota de dois, vai virar uma libra da Inglaterra. Deu a nota de dois, vai virar uma libra da Inglaterra. Gostou? É uma mágica exclusiva para você que acessa o blog. repórterpauromaciel.blogspot.com facebook.com barra pauromaciel da rádio.